Vamos lá, esse é um vídeo de opinião e de... pra colocar geral aqui na... 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 na conversa, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente tá entrando nessa semana onde tem o Fluminense LDU. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos... nesse século, né? De 2008 pra cá, não dá pra dizer que o Fluminense LDU é um jogo normal, não é. Mas dá pra gente debater um pouquinho sobre a Recopa. Qual o tamanho da Recopa? Qual é a... a proporção... é... você vai ver gente menosprezando a Recopa, é... você vai ver gente valorizando, super valorizando a Recopa. E eu proponho aqui um debatezinho pra gente falar um pouquinho... a... sobre isso. Porque... me chama a atenção a forma como tá todo mundo falando sobre a Recopa, é... de como tem alguns menosprezando e como tem alguns que não tão entendendo o que que tá em jogo. Por outro lado, também como tem alguns super valorizando e colocando como se a Recopa fosse uma Libertadores. Vamos lá, tá? A primeira questão é o seguinte. É... Há uma dúvida se a Recopa é o menor torneio que a gente vai jogar nesse ano. Ou o torneio que a gente... menos se importaria de perder. Talvez a frase melhor seja essa. Obviamente, todos que tão aí assistindo preferem ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Sul-Americana, que seja, né? Caso a gente caia pra Sul-Americana, é... do que a Recopa. Isso é fato. Vai ter uma dúvida em relação ao Campeonato Carioca. Né? Se o Carioca é menor ou não. Óbvio que a Recopa, em proporção de campeonato, não tem nem dúvida, né? A Recopa é continental e o Carioca é regional, né? Então, óbvio que o título da Recopa tem uma proporção muito maior. Por outro lado, o Carioca tem um âmbito de rivalidade, que a Recopa é só uma final. No geral, assim, a Recopa é um título menor dentro do ano, né? Do Fluminense. Eu não vou ficar aqui comparando Recopa com Carioca, não, tá? Só quis colocar em perspectiva de que pra alguns existe a dúvida. Mas, no geral, assim, a Recopa tem esse estigma de um título um pouco menor. Utilizado ali nos países. E a Recopa, ela é igual à Supercopa que tem no Brasil. Então, nos países e continentes, ela é utilizada como abertura de campeonato. Então, ela vai abrir a temporada. Perdão, não de campeonato. Mas ela vai abrir a temporada. Então, você vai lá na Espanha, a Supercopa da Espanha, ela tem um estigma de abertura da temporada. Entendeu? Você pega os dois times que foram campeões no ano anterior e bota pra poder fazer um jogo e dar uma taça ali pra eles. Aqui na América do Sul é tudo errado. A Recopa vem, a temporada continental já abriu porque a primeira fase da Libertadores foi antes. Enfim, é uma loucura. Mas, assim, o contexto é esse. É um torneio de... É o super torneio oficial de pré-temporada. Meio que isso. Mas é um título internacional. É uma taça de primeiro escalão. Se você comparar ali, pensar que é uma taça continental. É o terceiro torneio continental. Tem Sul-Americana e tem Libertadores. Você fala, pô, Gabriel, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Vai lá, mas quem ganhou a Sul-Americana tá na final da Recopa. Mas é de primeiro escalão. É um título grande. E se você parar pra pensar, de vez em quando surgem uns rankings por aí, englobando o Mercosul, englobando a Copa dos Campeões, Copa Comebol, engloba um monte de coisa, até torneios que foram extintos, como esses que eu citei, como torneios e times que são campeões, enfim, no geral. É importante ganhar. A gente tem que estar nessa lista. Se a gente vem primeiro dessa lista, porque a gente tem 18 Recopas, significa que a gente vai ter tido 18 Libertadores também, ou 18 Sul-Americanos. É importante ganhar. Então, assim, a Recopa tem esse fator. Como eu falei, é um torneio de primeiro escalão, é um torneio que tem um peso ali num cenário nacional e continental, né? É um torneio chamativo. Mas também não dá pra a gente ignorar que a Recopa são dois jogos e que a Recopa não marca a época. Quem ganhou o Corinthians e o São Paulo em 2012? Foi a Recopa, né? No caso, a Recopa 2013, né? Porque foram os dois campeões de 2012. O Corinthians ganhou a Libertadores e o São Paulo ganhou o Sul-Americano. Um clássico. Você lembra? Eu não lembrava que tinha sido o Corinthians, não. Quem ganhou... Agora, recente, 2022, Palmeiras e Atlético Paranaense? Teve agora, em 2022. Se eu te perguntar, é capaz... Foi o Palmeiras que ganhou. Se eu te perguntar, é capaz de você não lembrar quem ganhou o Flamengo e o Del Valle na Recopa do ano passado. Talvez a maioria lembre aí porque o Del Valle ganhou o Flamengo. Então, assim, qual que é o contexto que eu quero dizer? Não é um torneio que normalmente marca época. Por si só, ele não tem um peso. Mesmo quando foi um clássico, como foi o Corinthians e São Paulo, não tem um peso da gente aqui do Rio lembrar, nacionalmente ter essa lembrança. Porém, a Recopa desse ano, ela tem um sabor diferente. Principalmente pra gente. O Fio vem falando há um bom tempo, né? E a gente discutindo muito lá no Jornada, a gente faz essa piada, essa brincadeira, de que a Recopa ou o Carioca. Se você tiver que ganhar um só, não dá pra ganhar os dois. Se tiver que ganhar um só, quem você ganharia? Eu acho que o Fluminense tem potencial pra ganhar os dois, tá? Mas é só uma brincadeira. E aí, todo mundo, né, responde um, responde outro, não tem muito uma decisão. E qual que é a diferença em relação ao Carioca? Porque, pô, você vai perder uma final pro Flamengo, vai perder uma final pro Vasco. E aí, né? Ruim, né? É ruim, rivalidade e tal. A Recopa esse ano tem um tempero a mais, que é o fato de ser Fluminense LD1. Falei lá na abertura do vídeo. Não é um jogo comum. A impressão que eu tenho da Recopa é a mesma do Campeonato Carioca pra esse ponto que é a glória de ganhar neste ano pro Fluminense é menor do que o dano da derrota. No geral, o Campeonato Carioca tem muito isso, né? Se você ganha o Campeonato Carioca, pô, se você perde o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca não vale de nada. Se você perde o Campeonato Carioca, você fala, meu Deus, tem que trocar treinador, tem que, ah, não era pra ter perdido, perdeu mais um clássico, etc, etc. No caso, principalmente da Recopa nessa vez, imagina ser trivice pra LDU. Que merda. A gente tá indo lá pro Equador, e eu tô indo nessa segunda-feira também, pra não ser trivice pra LDU. O dano de ser trivice pra LDU é horroroso. Ah, Gabriel, mas eu não conheço nenhum torcedor da LDU. Beleza, mas é algo que os próprios divais vão zoar. Não é o Boca Juniors, é a LDU. É um time do, vai lá, por causa da gente, é um time do segundo escalão do Campeonato Carioca, do Campeonato Carioca, é do segundo escalão do Continente. Por causa da gente, porque a gente perdeu as duas finais. Se não fosse isso, a LDU era do terceiro, quarto escalão. Porque eles não teriam Libertadores, Sul-Americana, e as duas é Copas. Então, assim, no caso as duas Sul-Americanas agora que eles ganharam no Fortaleza. Então, tem um peso muito forte, entendeu? Tem um peso muito forte essa final, de não perder. Mas não me venha com essa história de que vamos lá pra exorcizar o fantasma da LDU, que, nossa, vamos fechar a ferida da LDU que tá aberta. Não. Pera aí, galera. Pera aí. A ferida da LDU tá lá. 2008 e 2009 tão lá. E por 2008 tá lá, eu até botei a camisa aqui de 2008, e por 2008 tá lá, é que 2023 foi do jeito que foi. Não dá pra apagar a história. A gente eliminou a Liga 1 em 2017. Você viu alguém falando? Não. Porque não dá pra comparar a final de Recopa com a final da Sul-Americana, da Libertadores lá de 2008 a 2009. É a mesma coisa de você dizer, até usei esse exemplo em live, é a mesma coisa de você dizer que em 2016, o Brasil respondeu à altura e fechou a ferida do 7x1 de 2014 que ganhou a Alemanha na final da Olimpíada. Não é, pô. São andares diferentes, ele é parado. Então, assim, a gente vai pra essa Recopa sabendo que é a maior Recopa em um bom tempo. Eu até diria que é a maior Recopa desde importância em um cenário continental desde Corinthians e São Paulo em 2013 dos ganhadores de 2012 justamente pela rivalidade e por essa importância e essa atenção de será que finalmente o Fluminense ganha uma final da LDU? Será que o Fluminense vai ser trivice da LDU? Isso chama atenção do continente. Agora, qual a dimensão do título da Recopa? É um título oficial continental. Não tem o mesmo peso da Libertadores? Não tem. Claro que não tem. E aí você vai discutir. Ele também não tem o mesmo peso de uma Copa do Brasil? Mas é mais um título, né? Na carreirinha de troféus lá que a gente precisa ter e quer ter é mais um que a gente precisa ter e quer ter. É mais um que eu quero ter. Então, o jogo tem uma grande importância pro cenário sul-americano. não dá pra supervalorizar falando que se perder é a pior derrota do ano e tal. Não. É muito ruim. Por outro lado, também não dá pra achar também que se ganhar o Fluminense é o campeão da história, etc. Ou dizer que não valeu nada. Não. Vamos ter calma e vamos balancear um pouco as coisas. A Recopa tem a sua importância. Ela tem. Ela é um torneio oficial continental. Mas ela é o menor torneio que a gente vai jogar no ano ao lado do Carioca. Dito isso, você quer ser campeão Carioca? É o menor torneio? Beleza, eu também quero ser campeão da Carioca e da Recopa. E dá pra ganhar os dois. Eu quis botar aqui um pouco em panorama também, porque eu vejo essa discussão saindo muito. Eu acho que essa Recopa tem um peso muito, muito, muito maior por ser Fluminense LDU do que necessariamente por ser a Recopa. A Recopa tem um peso pequeno. Torneio oficial de dois jogos. Continental de dois jogos. Fluminense LDU possa ter um peso bem maior do tamanho dessa Recopa. E a gente vai pro Equador pra voltar de lá com um resultado positivo e ser campeão no Maracanã, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu.